Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou estar mostrando esse soprador de folhas da Garten, o GSF 2000. Diz aqui que ele é 2000 watts, será que é tudo isso mesmo? Vou estar falando dos prós e os contras desse pequeno, mas potente soprador de folhas. Bem-vindo, esse é o canal Roberto Bruschi com dicas para a sua casa. Já estou com ele aqui na caixa, para você ver o tamanho da caixa. Minha esposa quando recebeu isso aí da transportador, Coreia, não sei quem é que entregou ali, tomou um susto, não acreditou que aqui tivesse um soprador de folhas. Uma caixinha bem pequena, bem compacta. Aqui na caixa podemos ver o modelo do soprador. Aqui indica a potência máxima 2000 watts, potência nominal 730 watts. Já vou esclarecer que não é toda essa potência aqui. E aqui diz o fluxo de saída de ar. Eu não tenho como medir a vazão do fluxo de ar aqui, mas o peso e a potência eu tenho como medir. Peguei um aparelhinho de um colega aí, um amperímetro e fiz os testes. Já vou estar mostrando para vocês. Abrindo a caixinha, esse que temos aqui, a extensão do cano, o motor com soprador. Ele vem dentro de um pacotinho manual, que eu já fiz umas observações no manual. Bacana, caixinha pequena. Ele assim parece que não dá muita coisa, mas eu já fiz uns testes, vou mostrar para vocês. Fiz um negócio meio errado nos testes. Eu soprei folhas descalço na minha grama. Não é isso que é para fazer, tá? Apesar de ele indicar que ele tem dupla isolação, mas a extensão, se tivesse algum probleminha na extensão, eu podia tomar um choque. Então, não faça isso. O correto é estar calçado, óculos, IPI, protetor auricular. Aqui, vem encaixado um dentro do outro, que eu achei bacana demais. Ocupa pouco espaço. O encaixe aqui é muito simples, é um pequeno clipe. E aqui também... Ah, vamos ver de pertinho essa máquina aqui. Então, basicamente, aqui temos a refrigeração do motor, que eu acredito também ser... Aqui temos a ventoinha aqui de baixo, é uma ventoinha plástica, que pela força centrífuga dela, ela direciona o ar para esse bocal aqui. Aqui tem uma proteção, para ninguém botar o dedo dentro, eu achei bem interessante. Ele é todo de plástico. Aqui tem a travinha, que abaixa para poder fazer o encaixe das extensões, da ponteira. Aqui é o modelo GSF2000, soprador de folhas elétrico, da Garten. Essa Garten é perto aqui da minha cidade até, é perto do litoral, ali onde é que fica. A tensão aqui na minha região é 220, aqui diz potência 2000 watts. Número de série, ano de fabricação, 2021. Aí, 21, segurança. Novamente o modelo, aqui tem um esqueminha para... Ó, não se assustem com todas as máquinas para jardinagem, motossera, aparador de grama, cortador de grama, todos eles vêm com esse pedacinho de extensão aqui. Vamos ver se está focando. O que vai acontecer aqui? Eu vou pegar a minha extensão, vou colocar aqui dentro, simples assim, e conecto aqui, né? Vou conectar ele aqui. Então, aqui tem um freio para não ficar desplugando toda a vida aqui o cabo. Então, é assim mesmo, é curtinho assim mesmo. Não queiram que seja comprido, porque não vai ser mesmo, tá? Então, entrada de ar, aqui tem o respiro do motor. O barulho, comparado ao barulho de um aspirador de pó, um pouco menos, talvez até... É assim, quem opera a máquina não percebe tanto ruído. Agora, quem está em volta vai perceber mais o ruído. É meio barulhento, então pode provavelmente chatear os seus vizinhos, tá? Ele é meio barulhento, mas ele cumpre bem a função. Já vou falar dessa chave aqui logo, logo para vocês. Essa chavezinha aqui, eu não gostei muito, não. Assim é a posição desligada, assim é a posição meia potência e a potência máxima. Eu tive dificuldade em desligá-lo. Ligar, beleza, eu achei até que foi fácil para ligar. Mas para desligar, que deveria ser o contrário, deveria ser mais difícil ligar e mais fácil para desligar, né? Eu achei difícil, ele escorega aqui, ó, ele escorega. Então, isso aqui eu vou ter que colocar alguma coisinha, colar alguma coisinha aqui em cima para dar uma protuberância maior, para facilitar a minha vida em desligar ele. Uma coisa que não pode acontecer é deixar ele ligado e colocar ele no chão, em cima de areia, coisa assim. Porque ele vai sugar gravetos ou até pequenas pedrinhas e vai arremessar por aqui e pode machucar alguém. Fiz os testes com folhas ali na rua, soprei umas folhas, só que as folhas já estavam há muito tempo caídas, então elas já estavam até meio que grudadas nas britas, nas pedras, então foi um pouquinho mais difícil. Mas onde é um terreno batido, um terreno liso, é muito fácil para soprar as folhas. Soprei as folhas do meu jardim aqui na frente, do gramado, tinha recém-cortado e soprei. O jardim é super pequenininho, mas eu soprei as folhas, eu percebi assim um pouco que é meio amarado. As folhas da grama ficam meio amaradas, elas não sopram muito bem. Então, as folhas são muito pequenas e elas ficam meio amaradas e o próprio gramado que foi recém-cortado, aqueles fiapinhos que sobram ali, aqueles toquinhos de grama, amaram para você poder soprar. Então, dá para soprar, mas tem uma certa dificuldade. A vantagem, ele deixa bem limpinho onde você sopra. Daí no quintal aqui dos fundos, onde já tem uma grama esmeralda e um pouco de grama, eu cortei num dia bem úmida a grama, estava bem cedinho, porque estava com medo que desse chuva logo, eu cortei bem cedinho e deixei secando durante o dia. A grama ficou bem sequinha, bem levinha mesmo para soprar. Usei o soprador e eu tinha uma dúvida. O que acontece quando eu vou com o soprador e chego no final? Ele só vai espalhar a grama? Eu só vou poder impurar a grama para o mato? Não. Quando chega assim no montinho, você consegue amontoar a grama. Mesmo a grama, mesmo folhas, você consegue soprar tudo para o monte. Esse era o meu medo. Ah, isso só vai espalhar folhas, não vai. Eu não vou conseguir organizar as folhas. E consegue, você consegue organizar. À medida que você vai soprando, você vai soprando e você vai conseguindo organizar essas folhas. Tá. Outra dúvida também. Essa potência aqui, 2.000 watts. Então, eu já fiz uma observação aqui no manual. Eu fiz uns testes aí com alicate amperímetro, na minha tensão de 220 volts. E eu pude ver que na potência mais baixa aqui, ele está puxando 2,2 amperes. O que em potência, está gerando 484... Vamos arredondar. É 485 watts. 485 watts. Essa potência em watts não vai mudar se você morar num lugar que é 220 volts, ou se você morar num lugar que é 110 volts. Eu não fiz o teste com o aparelho 110, mas a potência é para ficar a mesma, tá? E na potência mais alta, ele deu 660 watts, ou seja, 3 amperes ele puxou aqui no cabo. 3 amperes, a potência, você quase sempre vai usar no máximo. E só quando você chegar no finalzinho para fazer aquele, para amontoar as folhas, você vai usar na potência mais baixa. Ou talvez num ambiente que tem um piso, aqui tem um piso liso, eu consigo assoprar a poeira, o barro, as folhas aqui. Só que a potência baixa, eu já consigo assoprar. Então, mas ele me atendeu muito bem, fiquei muito feliz. E outra coisa muito importante. Claro, essa questão da potência, tem uma coisa estranha ali. E eu acho que é para vender o produto, que falam que ele tem 2000 watts de potência. Porque ele não tem 2000 watts de potência. Então, podemos considerar que esse GSF2000 é o modelo dele, e não a potência. Embora na caixa, mencione, na caixa e no manual, mencione que ele tem aqui, vamos ver a potência aqui, marca aqui. Potência máxima 2000 watts. É estranho isso, não sei que dados que eles usaram para falar dessa potência. Talvez se a Garten estiver escutando isso, ela esclareça. Pode deixar a Garten, se ela quiser esclarecer em um comentário ali de baixo, esclarece aí para a gente. Por que que marca 2000 watts de potência máxima? Tranquilo. A rotação no motor trabalha com 14 mil rotações. Não pude verificar, porque eu não tenho um aparelho que mede isso. Mas eu acredito que seja por aí mesmo. A vibração, tem a vibração. E o ruído, o ruído 99 decibéis. Parece ser algo muito, muito barulhento. Vou confessar que para quem está operando, não parece muito barulhento. Dá para operar de boa. Eu acho até que um aspirador doméstico dentro de casa faz muito mais barulho. Então é aceitável. Para quem está operando. Para quem está escutando dos lados, com certeza não é algo tão agradável. Isso é um barulhinho chato. E outra questão é o peso. O peso eu achei a parte mais... Eu tenho já uns problemas no braço aqui. Então o peso, 1,9 kg, bateu certinho com aquilo que está no manual aqui. O peso bateu certinho. É bom para manusear ele com uma pessoa menor. Qualquer pessoa consegue manusear ele tranquilamente. Pelo tamanho dele, pelas características dele. A questão também, eu queria falar do ruído ainda. Talvez até poderia ser um aparelho com menos ruído. Mas aí ele iria ganhar em volume, em acabamento. Mais acabamento no motor. Não é a intenção. A intenção aqui acredito que seja ser uma coisa pequena, prática. Fácil de desmontar. Fácil de guardar. Guardo aqui dentro. Olha só o tamanho que isso ocupa. Dá para secar talvez. Secar o carro, secar tapete de carro. Não aconselho secar animais com isso aqui. Talvez até dê, mas não aconselho. Secar o seu cachorro. Porque não é fácil de manusear ele. Porque para secar o cachorro você tem que proteger as orelhas. Então não é legal. Isso aqui não vai funcionar para isso não. É meio perigoso para isso. Talvez o tapete do carro. Ou dar alguma assoprada em alguma coisa assim. Vai funcionar perfeitamente. Então é isso pessoal. Concluindo aqui. Já falei do peso. Já falei da potência. Falei das facilidades. Fácil para manusear. Se você gostou do vídeo. Deixa aquele like que é muito importante. Se ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Que sempre tem dicas para a sua casa. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho